Quando eu vou cantar, você não deixa, E sempre me vem com a mesma queixa. Diz que eu desafino e que eu não sei cantar, Você é tão bonita, mas Toda beleza também pode se acabar. Se você disser que eu desafino o amor, Saiba que isso em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu, Eu posso apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar Meu comportamento de antemusical, Eu mesmo mentindo devo argumentar, Que isso é bossa nova, isso é muito natural. O que você não sabe nem sequer presente, É que os desafinados também têm um coração. Fotografei você na minha rola e flex, Revelou-se a sua enorme gratidão. Só não poderá falar assim do meu amor, Ele é o maior que você pode encontrar. Contraviu você com a sua música, Esqueceu o principal, Que no peito dos desafinados, No fundo do peito bate calado, Que no peito dos desafinados, Também bate um coração. Que no peito dos desafinados, Também bate um coração. O que você não sabe nem sequer presente, É que os desafinados, Os desafinados também têm um coração. Fotografei você na minha jola e flex, Revelou-se a sua enorme ingratidão. Só não poderá falar assim do meu amor, Ele é o maior que você pode encontrar. Você com a sua música, Esqueceu o principal, Que no peito dos desafinados, No fundo do peito bate calado, Que no peito dos desafinados, Também bate um coração. A sua música, Esqueceu o principal, No fundo do peito bate-lado. Que no peito do peito bate-lado. E qual é a música, Esqueceu o principal, A sua música, Esqueceu o principal, A sua música, Esqueceu o principal, E qual é a música, Esqueceu o principal, Que no peito, I walk the shore from Le Blanc to a hua d'or Where the sodomest of a summer night Meets a motion breeze And it holds it all so tight Feels so right In a passionate embrace of endless flight After dark I run the hills From Corcovado as a chantil I can see the lights of a trolley car As it climbs the water, pandeiro and guitar Sing and play And the samba swings until the break of day Brasil, you're so, so free Life's every corner of our city by the sea Your days may shine like gold But after dark your hidden treasures you unfold At the dark I run the hills From Corcovado as a chantil I can see the lights of a trolley car As it climbs to where the pandeiro and guitar Sing and play And the samba swings until the break of day Brasil, you're so, so free Lights every corner of our city by the sea Your days may shine like gold But after dark your hidden treasures you unfold But after dark your hidden treasures you unfold Brasil, you're so, so free Lights every corner of our city by the sea Your days may shine like gold But after dark your hidden treasures you unfold But after dark your hidden treasures you unfold Sofro calado Na solidão Guardo comigo a lembrança Do teu voto em vão Eu tudo fiz por você E o resultado Desilusão O dia passa A noite vem E a solução desse caso Eu cansei de buscar Eu vou rezar Pra você me querer Outra vez Como um dia me quis Quando a saudade apertar Não se acanhe comigo Pode me procurar Sofro calado Na solidão Guardo comigo a lembrança Do teu voto em vão Eu tudo fiz por você E o resultado Desilusão 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 O dia passa A noite vem E a solução desse caso Eu cansei de buscar Eu vou rezar Pra você me querer Pra você me querer Outra vez Como um dia me quis Quando a saudade apertar Não se acanhe comigo Pode me procurar Eu vou rezar Eu vou rezar Eu vou rezar Quando eu vou falar Falo de você Falo sem parar Não sei porquê Quando vou olhar Olho pra você Pensei parar Só em você Vou ser de sim De uma maneira Que até parece Brincadeira Fujo de você Perdo pra você Sonho com você Só com você Se meu coração Bate sem querer Bate sem parar Só pra você Já esperei A vida inteira Quero resolver A situação Você vai dizer Se é sim ou não Eu já não sei mais Se esse não é sim Ou se esse sim É sim ou não Quando eu vou falar Falo de você Falo de você Falo de você Falo sem parar A situação Você vai dizer Se é sim ou não Eu já não sei mais Se esse não é sim Ou se esse sim É sim Não sei nem é não Quando eu vou falar Falo de você Falo sem parar Não sei porquê Quando eu vou falar Olho pra você Perdo sem parar Só em você Você disse De uma maneira Que até parece Brincadeira Fujo de você Volto pra você Sonho com você Só com você Se meu coração Bate sem querer Bate sem parar Só pra você Já esperei A vida inteira Quero resolver A situação Você vai dizer Se é sim ou não Eu já não sei mais Se esse não é sim Ou se esse sim É sim É não Se é sim Sou o samba A voz do morro sou eu mesmo, sim, senhor Quero mostrar ao mundo o que tem o valor Eu sou o rei do terreiro Eu sou o samba Sou natural aqui do Rio de Janeiro Sou eu quem leva a alegria Para milhões de corações brasileiros Mais um samba, queremos samba Quem está pedindo é a voz do povo do país Viva o samba, vamos cantando Esta melodia de um Brasil feliz É só o samba A voz do morro sou eu mesmo, sim, senhor Quero mostrar ao mundo o que tem o valor Eu sou o rei do terreiro Eu sou o samba Sou natural aqui do Rio de Janeiro Sou eu quem leva a alegria Para milhões de corações brasileiros Mais um samba, queremos samba Quem está pedindo é a voz do povo do país Viva o samba, vamos cantando Esta melodia de um Brasil feliz Eu sou o samba, vamos cantando Sou o samba A voz do moço Eu mesmo, sim, senhor Quero mostrar ao mundo Que tem o valor Eu sou o rei do terreiro Eu sou o samba Sou natural aqui do Rio de Janeiro Sou eu quem leva a alegria Para milhões De corações brasileiros Mas em samba Querem samba Quem está pedindo É a voz do povo do país Viva o samba Vamos cantando Esta melodia De um Brasil feliz É a voz do povo do país Minha alma canta Vejo Rio de Janeiro Estou morrendo de saudade Rio, céu, mar, praia sem fim Rio, você foi feito pra mim Cristo Redentor Braços abertos Sobre a Guanavara Este samba é só porque Rio, costa de você A morena vai sambar Seu corpo todo balançar Rio de sol De céu, de mar Dentro de mais um minuto Estaremos no galeão Rio de Janeiro 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Este samba é só porque Ria o gosto de você A morena vai sambar Corro depressa te encontrar Aperte o cinto e vamos chegar A brilhando, olha a pista chegando E vamos nós Aperte o cinto e vamos chegar Curro hopeless Aperte o cinto e vamos chegar A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda por Sônia Ruberti There comes a time, someday, some hour It is the time, you're truly alone In the mirror you'll see, your box spinning downward Falling away, you're finally home Captain Courageous, looking for moonbeams Facing his fears, for he had to see Out of the blue and into the black With an eye on his soul, and the wind at his back An eye on his soul, and the wind at his back I got a song that ain't got no melody I'm gonna sing it to my friends I got a song that ain't got no melody I'm gonna sing it to my friends And will it go around in circles Will it fly high, covered up in the sky Will it go around in circles And will it fly high, covered up in the sky I'm gonna dance, I ain't got no steps I'm gonna let the music move me around I'm gonna dance, I ain't got no steps I'm gonna let the music move me around I'm gonna let the music move me around Will it go around in circles Will it fly high, covered up in the sky Tchau. 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 Tchau.